Olá pessoal, tudo bem? Eu queria pedir desculpa aí um pouquinho de atraso hoje, mas é porque na verdade eu não estava conseguindo conectar, mas boa noite aí para quem está entrando. Eu queria falar muito aqui para vocês hoje a respeito das ferramentas de coaching, então vou dar um tempinho aí, boa noite, o pessoal já começou a entrar, que bacana. Eu vou fazer sempre lives para vocês aqui às quartas-feiras, então estejam aí sempre presentes, vai ser bem bacana. Eu quero realmente trazer um pouquinho mais a luz a esse conteúdo de coaching, falar um pouquinho mais do coaching, então vai ser bem bacana. Então, boa noite aí para quem está entrando. Eu não sei se todo mundo aqui me conhece, mas eu sou a Jaqueline, eu sou parent coaching, eu sou especialista em coaching de pais e filhos. Tenho diversos programas online para pais, para filhos e tenho um programa chamado Parent Coach, que é um programa para psicólogos, educadores, coaches e todos os profissionais hoje que trabalham com pais e filhos. E sempre dentro dessa minha caminhada, de todas as mensagens que eu recebo, os áudios que eu recebo, os whatsapps que eu recebo, uma coisa vem sempre latente, que é essa questão de como é que a gente pode hoje trazer os pais para o nosso lado, como é que a gente pode hoje fazer com que as pessoas realmente se comprometam dentro do processo e com o processo. Eu quero começar um pouquinho falando para vocês que o meu desafio, o seu desafio enquanto profissional parental é a gente atualizar o nosso software sempre. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está vivendo um momento diferente, a gente está vivendo numa era diferente, As informações chegam hoje para os pais de uma maneira diferente, os pais hoje têm muito mais informação, por exemplo, do que os nossos pais tiveram, do que os nossos avós tiveram. E essas informações chegam para eles de uma maneira totalmente diferente, assim como as informações hoje chegam para nós também de uma maneira diferente. Então, eu digo que o nosso maior desafio enquanto profissional e enquanto também sociedade é cada um de nós atualizarmos aí os nossos softwares para que a gente consiga levar a informação para as pessoas que a gente atende de uma maneira diferente. Então, o que eu vejo muito? Eu tenho muitos alunos com conhecimentos maravilhosos, conhecimentos incríveis, uma bagagem muito grande, seja na área da educação, seja na área da psicologia e até em outras áreas eu tenho nutricionistas, eu tenho fisioterapeutas, eu tenho coaches também que fizeram formações mais genéricas e estão querendo se especializar nesse nicho parental e todos nós temos bagagens muito boas dentro de cada área, conteúdos muito bons, técnicas muito boas, mas a gente esquece que a maneira de fazer chegar ao cliente é que vai fazer a diferença entre você ter um processo que vai impactar o teu cliente ou não ter o processo. Ainda existe essa lacuna porque a gente é muito acadêmico. Então, nós que trabalhamos com pais e filhos, nós gostamos muito de estudar, nós gostamos muito da teoria, nós temos muita teoria, mas hoje a maneira de repassar essa teoria é que ela é diferente do que era antigamente. Antes a gente passava através do conhecimento mesmo, dessa questão de sentar, de ensinar, de explicar como fazer, por que fazer e onde fazer. E hoje isso não está funcionando mais e não está funcionando mais só com os pais, isso não está funcionando mais com os filhos também. Então, os pais estão tendo que se reinventar para passar a informação para o filho e nós, enquanto profissionais, estamos tendo que sim que nos reinventar para passar todo esse conhecimento que a gente tem para os pais que a gente quer atingir. Porque aquela maneira tradicional de passar o nosso conhecimento não está funcionando. Então, muitas vezes, eu acho realmente um grande desperdício a gente ter tantos profissionais tão qualificados nas suas formações e não conseguem muitas vezes passar isso adiante porque não tem uma estrutura mais atual para isso. E é aí que eu digo que as ferramentas do coaching, elas entram. Elas entram como esse novo modelo da gente atingir os pais através de um escopo, de uma espinha mesmo dorsal ali, onde você consiga comprometer os pais e consiga fazê-los perceber que eles são a solução. Porque, na verdade, imagina o seguinte, a gente está com muita informação. Eu não sei você, enquanto profissional, mas muitas vezes eu me pego com muita informação. Então, antigamente, os pais tinham pouquíssimas informações sobre como educar e também as opções eram menores. A gente não tinha toda essa gama de opção que hoje a gente tem e que confunde muito os pais. Então, se por um lado esses pais também estão confusos, por outro, eles vão precisar de profissionais que façam com que eles organizem a quantidade de informação que eles têm e que eles realmente separem dessa quantidade de informação aquilo que é importante para a família deles. E é isso que o coach faz, as ferramentas do coach faz. O que eu vejo muito na minha experiência é que muitas vezes a gente fica atolado de teoria e de ferramentas. São muitas coisas, mas a gente não consegue ter esse escopo, essa espinha, onde eu vou ali acrescentando todo esse meu conhecimento. E com os pais também, assim. Tem muita informação e eles não conseguem organizar dentro da cabeça deles essa informação. Então, como é que essas ferramentas, na verdade, elas entram? Elas entram para ser esse escopo. É como se você tivesse um passo a passo, de etapa por etapa, de como é que eu consigo estruturar as minhas sessões para que eu consiga motivar esse cliente, que seja o pai, que seja o adolescente, que seja a mãe, que seja a família inteira. Porque hoje é isso. Como é que eu consigo fazer esse meu cliente entender e enxergar que para ele vai ser muito bom se comprometer com o processo. E como a gente está cheio de comando, então se você entra na internet, é faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Os pais estão sobrecarregados. E quando a gente coloca mais carga dentro desses pais, falando, olha, nós identificamos o problema, esse, esse, esse. Então, quer dizer, você está jogando mais responsabilidade ainda para cima dos pais, os pais, eles se assustam. E a tendência é eles realmente não se comprometerem. Então, qual é a grande jogada, a grande virada dentro desse comprometimento? É você ir levando os pais a terem essa visão de que eles precisam realmente se comprometer. E é através de perguntas que a gente faz isso. Então, é muito mágico porque a gente não induz o cliente a nada. Então, eu não vou falar nunca para o pai, olha, faça isso ou faça aquilo. A gente faz através de perguntas, que são perguntas estruturadas e cada fase tem as suas perguntas, as perguntas certas. Mas a gente faz através dessas perguntas os pais entenderem que para ele aquilo é importante e que toda a família dele vai mudar a partir daquela decisão que ele vai tomar ali. Então, assim é hoje a criação dos filhos também, né? A gente está mudando um conceito de educação e nós fazemos parte disso. A escola está tendo que se readequar, eu tenho muitos educadores na turma. A escola, a nossa maneira de chegar até os alunos está tendo que se readequar. A nossa maneira de chegar até os pais está tendo que se readequar. E a nossa maneira também de colocar o nosso conhecimento no mundo. Então, eu vejo muitas pessoas com muito conhecimento, mas não conseguem colocar em prática, porque a gente, hoje a gente está vivendo até um burnout de informação. Eu vejo os profissionais vivendo muito isso. Eu tenho muita informação, mas eu não consigo estruturar. Eu não consigo ter uma linha para fazer o meu processo dar certo, para fazer os pais se comprometerem. Eu não consigo isso. Então, quando a gente tem muita informação, quando a gente tem muita teoria, mas a gente não consegue fazer isso chegar na prática, é até um desserviço que a gente está fazendo. Porque tudo isso que você estudou merece ser colocado em prática. Então, o que essas ferramentas de coaching parental faz é o famoso, assim, menos é mais mesmo. Porque quando a gente consegue ter uma estrutura, a gente consegue rechear ela com bons conteúdos e conteúdos que vocês, enquanto profissionais, já possuem. Só que eles também estão desordenados. Então, as ferramentas, elas servem realmente como essa espinha, como esse passo a passo, onde a gente vai, primeiro, que são toda uma gama de ferramentas de descoberta, que a gente diz, né? A gente vai, através de perguntas, fazer com que esse cliente, com que esse pai, essa mãe, ou o casal, ou um ou outro, muita gente me pergunta, pode atender só a mãe, pode atender só o pai, ou tem que atender o casal junto? Não, pode atender só um ou só outro. Uma das premissas muito importantes é que, realmente, a pessoa que esteja ali, ela queira a mudança. Embora ela não saiba como fazer a mudança, ela precisa querer sair de um ponto e chegar a outro ponto diferente dentro da estrutura familiar dela. Mas a gente vai conduzindo de uma maneira super bonita na fase da descoberta, fazendo com que essa pessoa, ela entenda que ela não tem o que fazer, que ela não deve fazer, mas que aquilo é bom pra ela fazer. Então, quando os clientes, eles chegam pra gente, eles chegam muito responsabilizando a outra pessoa, alguém, seja o companheiro ou companheira, seja o próprio filho, seja a situação, seja mãe, pai, sogra, sogro, enfim, essa confusão está tão grande que, muitas vezes, aquele problema que o cliente traz, pra ele, realmente, não tem uma solução adequada. E quando a gente vai expandindo isso na fase da descoberta, a gente vai mostrando pro cliente, ele vai descobrindo isso, o quanto aquele desafio, aquela questão, ela é pequena se comparada ao que ele quer pra família, ao objetivo real que ele tem. Então, eu, no curso, eu falo muito das camadas da cebola, né? Que a gente vai, eu vejo muito, assim, o coach parental, como a gente ir descascando essas cebolas, essas camadinhas, a gente vai tirando as camadas e revelando pro cliente o quanto ele pode mais, o quanto ele pode estruturar mais, o quanto, e aí ele vai percebendo o quanto ele quer fazer esse processo. Então, a gente não chega já dando a solução, a gente faz o cliente descobrir a solução, e tudo isso através de perguntas. Então, dentro desse processo, quando eu resolvi idealizar, eu pensei, quais são as ferramentas que são para esse, para essa estrutura? Pra isso que a gente precisa nesse começo? Porque, às vezes, a gente faz formações e a gente sai com um monte de ferramentas, mas na hora da prática mesmo, que você vai estruturar o seu negócio, você fala, como é que eu faço para colocar todas essas ferramentas aqui na prática? Como é que eu faço isso? E é importante que a gente pare e pense que, se eu ainda não tenho uma estrutura básica, não adianta eu querer rechear com outras coisas. E eu vejo, na verdade, a nossa área, tem alunos aí entrando, isso é bem bacana, mas eu vejo a nossa área de coach parental como essencial, cada vez mais para a sociedade. Então, às vezes, você vai me perguntar, Jaqueline, mas será que vale a pena? Será que essa é uma área realmente que vale a pena? E aí, eu quero traçar até aqui, fazer um paralelo com aquela história dos sapatos, né? Que dois vendedores, eles foram para o mesmo lugar para verificar se tinha ou não viabilidade lá para vender sapatos. E aí, nos seus relatórios, um vendedor colocou, olha, não vá para lá porque ninguém usa sapatos. Então, não existe mercado. E o outro vendedor mandou um memorando dizendo, olha, aumente a produção e vá para essa cidade porque ninguém usa sapatos. Eu vejo muito isso na nossa profissão. Eu sei que, muitas vezes, você pode estar até desacreditado dessa profissão. Eu vejo os educadores sendo super pouco valorizados hoje dentro das escolas. Então, às vezes, dá aquela sensação de, será que vale a pena? Será que os pais estão preparados para essa mudança? Será que eu vou conseguir causar esse impacto? E aí, eu vejo essa nossa atualização de software que eu disse aqui no começo dessa live. Que os pais estão sim, mas nós precisamos ser essas pessoas a dizer para eles que eles estão, a mostrar para eles que eles estão. Então, por isso que esse processo de coaching em si é muito bonito. É onde a gente consegue, na verdade, inclusive, sair dessa nossa posição de, será que isso vai dar certo? Para aplicar ferramentas onde você diga, nossa, não é que está dando certo mesmo? E é uma consequência da nossa sociedade. Hoje, cada vez mais, os pais estão realmente precisando desse tipo de serviço, mas de uma maneira diferente. Existem pessoas, realmente, que não têm uma desfuncionalidade, mas não estão conseguindo dar conta de tanta informação que vem, de tanto modelo de educação. E aí, a gente se posiciona como esse profissional, realmente, que vai poder agregar muito mais do que isso para esse pai, mas desde que ele esteja preparado. Então, você jogar tudo aquilo que você conhece sem uma preparação prévia desse pai faz com que ele desista do processo, faz com que ele realmente se assuste. E aí, ele entra naquele módulo que eu chamo do módulo da defensiva, né? De achar realmente assim, poxa, eu vim aqui para você me ajudar e você agora está me devolvendo a problemática. E não é isso que a gente quer. Quando a gente, eu tenho como missão ajudar esses pais, eu digo sempre, a gente tem como missão plantar uma sementinha no coração desses pais, impactar as próximas gerações. E todos os profissionais que trabalham com pais e filhos têm isso. Têm dentro de si a vontade muito grande de ajudar. Mas como estruturar isso é que tem sido o grande problema. E é isso realmente que eu me propus a fazer com o programa Parent Coach. Trazer essas 10 ferramentas essenciais de coach parental para que os profissionais consigam estruturar o seu próprio negócio. Outra coisa também muito essencial é que esse negócio, ele tenha uma lógica, ele tenha um porquê, ele tenha um começo, um meio e um fim. Então, é importante realmente que a gente trabalhe tudo isso para fazer sentido para todo mundo. E quando esse ciclo, ele é perfeito, nossa, isso é mágico, é mágico assim. Eu vejo realmente depoimentos e pessoas me falando do quanto isso tem cada vez mais feito sentido na vida delas. Ter uma estrutura, ter um passo a passo que realmente seja aplicável. Porque muitas vezes a gente tem ferramentas soltas e aí a gente pensa, será que elas são aplicáveis? Será que eu consigo fazer isso aqui dar certo? Então, dentro dessa estrutura, eu vejo realmente o coaching parental como um grande aliado desses profissionais. Não é para competir, não é para entrar em áreas que não devem entrar. Tem campos que realmente só os educadores podem ir, só os psicólogos podem ir. Eu sou super a favor disso. Mas tem aquele mundo comum onde a gente que trabalha com pais e filhos, a gente pode ajudar esses pais a se estruturarem sim. Mas desde que eles realmente se motivem e queiram isso. Então, isso que é o importante. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês daqui a pouquinho o link para quem quiser conhecer o programa Parent Coach, que é um programa de 10 ferramentas de coaching parental. As inscrições estão abertas, então eu super vou adorar realmente participar desse seu processo, dessa sua construção, dessa ferramenta aí, dessa metodologia do projeto. Eu vejo realmente o mundo, os Estados Unidos, eu estou agora fazendo uma certificação nos Estados Unidos e eu vejo que lá o quanto a coisa está adiantada nesse sentido. O quanto eles já estão há anos luz em ferramentas, em metodologia, enquanto os pais já estão mais adaptados para isso. E assim como foi com o empreendedorismo, isso é só uma questão de tempo para chegar com essa enxurrada toda aqui no Brasil. Mas eu, por exemplo, já tenho bastante demanda, não consigo atender. Quero profissionais formados nessa metodologia, justamente, inclusive para firmar parcerias, porque a gente, assim, eu não consigo realmente. E é muito bom conseguir ver e fazer parte de todo esse movimento. Saber que o nosso trabalho, ele vai impactar a vida de gerações inteiras. Isso é realmente, assim, um grande ganho para todo mundo, tá? Então, o link vai ficar aqui nessa live. Quem quiser conhecer mais o trabalho, fazer parte, o valor ainda dessa turma ainda está no valor das primeiras turmas. Então, eu super aconselho realmente a aproveitar. A gente vai ter aí um evento ao vivo em setembro também, que eu estou preparando com todo carinho, com muita troca, muita energia. Então, vai ser muito bacana também. E um ganho maior é isso, é você conseguir realmente pegar tudo isso que você hoje estudou e conseguir colocar numa linha muito lógica e muito prática de aplicar para que, realmente, você consiga impactar os pais. Porque, muitas vezes, os profissionais me relatam que fazem um trabalho super bonito, mas os pais, às vezes, não levam adiante esse trabalho para os seus lares, para as suas casas. Então, como eu sei que você quer realmente impactar esses pais, eu fico aqui o convite para você, tá bom? Faça parte aí da comunidade Parent Coaching. Tem bastante alunos aqui assistindo também. E eu sou muito grata a cada um de vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê na próxima live. Um beijo e a gente se vê na próxima live.